O espaço da agricultura familiar da Agrobrasília é enorme e repleto de hortaliças que são cultivadas para os circuitos da Emater durante a feira. Como já sabemos, este ano o evento não pôde acontecer, mas as hortaliças estão lá, vivas e lindas. Mas parte delas receberam uma destinação mais linda ainda. A Emater, junto com a Copa Def, cooperativa que organiza a Agrobrasília, doaram alface para o Banco de Alimentos da CEAS ADF. Veja só! Mais comida para quem precisa. Uma parceria realizada entre a Emater DF, CEAS ADF, Copa Def e Agrobrasília resultaram na doação de 50 caixas de alface para o Banco de Alimentos da CEASA. A Emater é parceira da Agrobrasília desde o começo da Agrobrasília. Nós estamos sempre juntos. Tanto é que este espaço de 5 hectares é para a Emater montar todos os seus circuitos tecnológicos. Se você vê este espaço grandioso aqui, tem todos os circuitos tecnológicos da Emater. E nós resolvemos doar alimentos dos circuitos tecnológicos, que são alimentos de alta qualidade, para o Banco de Alimentos da CEASA. As hortaliças que foram doadas são cultivadas no Espaço da Agricultura Familiar, no Parque da Agrobrasília. O Espaço da Agricultura Familiar é montado em parceria com a Emater e da Agrobrasília. Anualmente é montado este espaço aqui com diversos tipos de produtos agrícolas e diversos sistemas de plantio, mostrando ao produtor rural as alternativas que ele tem para implantar na sua propriedade e melhorar a qualidade dos seus produtos e, consequentemente, a renda da sua propriedade. O que é produzido aqui, como eu já disse, ele é comercializado. Este ano, excepcionalmente, nós estamos com uma parceria com o governo do Distrito Federal fazendo a doação para o Banco de Alimentos. Nós temos aqui uma ótima oportunidade para mostrar para a sociedade de Brasília o que é o projeto da Agrobrasília, que já passou de 10 anos e inúmeros parceiros. Hoje a gente tem a oportunidade aqui de mostrar uma dessas vertentes, que é o projeto conduzido aqui pela Emater e pela Agrobrasília, dedicado à agricultura familiar, onde também são produzidos alimentos. Então nós temos aqui, gostaríamos de agradecer enormemente a direção da Agrobrasília e também a Emater por ter colocado à disposição esses produtos aqui para que a gente possa fazer a doação para a rede sócio-assistencial aqui do Distrito Federal. A doação aumenta os itens do Banco de Alimentos a serem entregues a famílias beneficiadas. E o sentimento é de gratidão. É um ato muito bacana ver nesse momento que a Emater, preocupada com essa epidemia, está nesse momento doando 50 caixas de alface de primeira qualidade. O Banco de Alimentos atende 160 associações e existe um cadastro que é feito, e é feito um levantamento da veracidade desse cadastro para evitar que as coisas sejam desviadas para os lugares para onde eles não devem ir, ou seja, para locais onde as pessoas têm condições de compra. E você, que tem condições de doar, não pense duas vezes. A primeira vez que vier o pensamento, use esse pensamento como algo que pode estar ajudando e alimentando pessoas que estão extremamente carentes.